Na Galeria dos Campeões, poucos gravaram o nome na história. E agora é a hora do desempate para os dois últimos vencedores. Mas só um vai se sagrar o novo tricampeão da América. Palmeiras e Flamengo, dia 27 de novembro. A grande final da Copa Comebol Libertadores. E você vê aqui, no SBV. Alô, alô, Montevideo!